Vamos começar já com um crime passional que aconteceu lá na Zona Sul. Duas mulheres que viviam maritalmente, isso é perfeitamente normal, admitido, legal, ninguém tem que se meter na vida de ninguém. Elas brigaram e uma foi esfaqueada. Vamos ver no ar. A faca é esta de açougueiro que foi utilizada pela Cristiane Aparecida da Costa de 30 anos de idade para agredir a companheira dela lá no conjunto cafezal, soldado J. Ferreira. A ocorrência entrou para vocês lá no Copom como tentativa de homicídio? É, na verdade a ocorrência entrou como pedido de socorro, o vizinho ligou, certo? Quando a equipe chegou no local lá, aí a vítima relatou que a sua ex-parceira tentou deferir facadas contra ela e se não fosse a intervenção da mãe, ela teria conseguido aí consumar o fato. A Cristiane foi trazida aqui para a delegacia diante dessa situação e qual foi o entendimento da delegada? Então, no local a vítima optou por representar, então a equipe pegou as partes envolvidas, trouxe aqui para a décima e o entendimento aí a princípio é com Maria da Penha. Nesse caso, mesmo sendo duas mulheres, o fato delas estarem envolvidas em um relacionamento, ou seja, foi uma briga passional, aí a delegada entendeu que cabe também essa situação de lei Maria da Penha. Isso, a delegada entendeu que cabe esse crime. Cristiane, por que você veio parar na delegacia? Então, me colocaram aqui, né? Porque me viram com uma faca que eu entreguei. Se eu quisesse matar alguém, eu teria que ter feito e ter saído, né? Mas não, eu não fiz nada. Mas aí para mim é gracinha de ciúmes, entendeu? Para mim gera isso, né? Essa mulher que disse que você tentou matá-la com uma faca, ela é o que sua? Minha ex-mulher. Tipo assim, era minha mulher até agora. Mas agora é isso. Por que gerou essa confusão, essa briga toda, que ela está dizendo que você tentou matá-la com uma faca? A pessoa quando quer fazer graça, ela faz isso, né? Concorda comigo? Vocês estão juntas há quanto tempo? Um ano e três meses. Como é que tem sido esse relacionamento durante esse um ano e três meses? Intridas e voltas, traição. Traição sua ou dela? Dela. Minha não. E eu perdoando, abaixando a cabeça. Ela já te traiu muitas vezes? Muitas. Nove, que eu posso falar. Bom, tá aí, né? E vai comentar o que a respeito do negócio desse. Cada um é cada um. Não tenho absolutamente nada a ver com isso. Agora, aquela história. Faca, revólver, tiro pra lá, facada. Não resolve absolutamente nada. E a fidelidade também é uma coisa que tem que ser considerada, né? Só tem um detalhe. Ela só falou. A outra que tá no hospital tem todo o direito de dar o posicionamento dela. E aqui, pelo menos até o dia 30. Eu falei que eu ficaria aqui até o dia 31, até o dia 30. Porque dia 31 é domingo, rapaz. Até nisso eu dou sorte. Se eu comprar um circo, o anão cresce. Tá louco. Mas vamos lá. Com todo o respeito a qualquer pessoa, nenhuma. Essa é uma brincadeira que se faz há muito tempo. Eu tenho o maior apreço, o maior carinho por todos os anões. Mas é assim. Essa questão de relacionamento é um negócio complicado. Você tem que ter total respeito pelo outro. Do ponto de vista de fidelidade e tudo mais. Como eu disse, a moça que tá no hospital tem todo o direito de falar aqui.